Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira, 3 de dezembro e eu vou iniciar mais um vlog aqui para vocês, tá? Não sei que hora que vocês vão estar aí se vendo esse vídeo, se é de dia, de noite, boa tarde, mas... Então, boa tarde e bom dia e boa noite para quem está vendo esse vídeo. Gente, hoje é segunda-feira, um dia normal, né? Como de todos. E eu vou ter algumas coisas para fazer. Gente, eu fiz minhas unhas ontem. Olha que maravilha! A pessoa está evoluindo, fazendo a unha. Então é isso, gente. Então, tem algumas coisas para fazer. Não tem muita coisa porque ontem, no domingo, adiantei algumas coisinhas, lavei algumas roupas. A pia tem pouquinha louça para lavar. Só tem um armário para organizar aqui na cozinha, varrer o chão, botar uns paninhos no fogão. E na sala tem que passar um pano no quarto, tem que dar uma arrumação. Vou tentar fazer um bolo e vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu vou fazer hoje, tá? Não tem muita coisa de interessante, mas vocês vão gostar de passar esse dia junto comigo. Hoje o Arthur não tem aula, então a gente quer fazer um cineminha mais tarde, porque está um pouquinho frio. Ele me pediu para a gente fazer um cineminha, nós dois. Então, eu vou ver se eu vou fazer com ele. E eu vou mostrar para vocês. Então é isso, vou mostrar para vocês agora o que tem para fazer. Já tomei café. É isso, gente. Bora lá. Gente, como eu falei para vocês, ó, o fogão está limpinho. Eu só vou colocar esse paninho ali em cima. A pia só tem essas loucinhas agora que foi aqui do café, que ontem à noite eu lavei todas as louças, ó, para ver que nos corredores está limpo. Aqui está organizado também. Eu troquei o pano agora. O pano está até ali em cima. Tirei aquele e botei esse daqui. Vou dar uma organizada só aqui em cima mesmo. Tirar esse paninho também do microondas, trocar e colocar outro. E vou dar uma limpeza aqui em cima do armário. E vou varrer o chão. Aqui na cozinha só isso que tem para fazer. Então eu vou adiantar logo aqui na cozinha. Tirei aquele e botei esse aqui. Tirei aquele e botei esse aqui. Tirei aquele e botei esse aqui. Bom gente, aqui na cozinha eu já acabei. Vocês viram aí que não tinha muita coisa para fazer. Então eu já organizei aqui. Eu vou para a sala. Eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu mostrei no vídeo de comprinha. Falei para vocês que eu ia fazer resenha dele do triturador de legumes. Que é esse daqui. Deixa eu tirar ele aqui. Ó, desse daqui. Eu falei para vocês que eu ia fazer resenha. Talvez eu faça hoje porque eu tenho que cortar algumas coisas para fazer a comida. Talvez eu use ele, tá? Então ele é assim, ó. Se eu usar eu mostro para vocês, tá bom? Então agora eu vou dar uma organizada na sala. E não sei o que eu vou fazer depois, mas eu vou mostrando para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vem comigo. Não saia daí, tá? Já vai deixando aí o seu like, tá? No vídeo aí para não esquecer. Vai deixar no finalzinho e acaba esquecendo. Então é isso, vem comigo. Bom, gente. Acabei agora de limpar aqui a sala. Eu usei esse produtinho aqui da Veja, que ele é perfume, flores e sonhos. Gente, o cheiro dele é maravilhoso. Eu estou apaixonada por ele. Quando eu não uso esse, eu uso daquele de casa, perfume, porque também é maravilhoso, da cor rosa. Não sei porquê, mas a cor rosa tem um cheiro maravilhoso. Deixa eu beber uma água aqui, porque eu sempre paro para beber uma água quando está fazendo faxinha. Então, gente. Agora eu vou para o quarto. Vou dar uma limpeza lá no quarto. Mas antes, eu vou pegar aqui... Deixa eu me abaixar. Essa misturinha aqui que eu já falei para vocês, que é com água e amaciante. Eu vou lá aplicar lá no tapete, ir no sofá um pouquinho. E daqui a pouco eu vou para o quarto. Então, eu já dei essa dica aqui no canal. Tá? No último vlog eu vou deixar aqui nos cards, passando agora para você vir lá conferir. E é isso, gente. Então, bora lá. Bom, gente. Agora eu vou para o quarto. Vou dar uma arrumada lá no quarto. Eu vou pegar uma garrafinha de água. No quarto não tem muita coisa também para fazer. Só vou trocar a roupa de cama e passar a vassoura e o pano com o desinfetante. E é só isso que eu tenho que fazer no quarto. Graças a Deus. Vou limpar também o espelho. Então, é isso, gente. Então, eu vou trocar a roupa de cama. E vou dar uma arrumada aqui no quarto. Então, eu vou trocar a roupa de cama. Então, eu vou trocar a roupa de cama. Aqui está limpinho, ó. Tudo organizado. Deixei o desinfetante ali em cima. O chão está limpo. Aqui também está organizado. Não baguncei nada. Ali também está organizado. Aqui no quarto era só isso mesmo que era para fazer. Gente, agora eu vou lá para o quintal. Porque tem roupa para tirar do varal e para dobrar. E tem essas daqui que eu vou levar para lavar. E tem umas roupas de cama que está de molho. E eu tenho que tirar do varal. Para lavar e para colocar no varal. Porque abriu um sol agora. Então, eu vou aproveitar esse sol. Vou tirar algumas roupas. Gente, eu lavei muita roupa ontem. Olha só. Tem muita roupa aqui no varal. Então, eu vou tirar essas roupas primeiro. Para poder colocar as outras. E é isso, gente. Não sei se eu vou lavar mais roupa. Mas aqui está de molho. Lá eu vou ter que tirar. Então, é isso. Vem comigo. Gente, já lavei as roupas de cama. Coloquei aqui por causa do varal. Fica aqui perto da porta. Olha, já lavei. Só tinha essas daqui de cama para lavar. E daqui a pouco eu vou dar uma lavada na varanda. Que está um pouquinho suja. Porque eu vou esperar pingar a água toda que está na roupa. Para poder eu lavar a varanda, gente. Bom, e agora eu vou dar uma olhada nas minhas plantas. Porque eu não molhei ontem de tardinha. Então, eu vou estar molhando agora. Deixa eu pegar a água aqui. Para molhar as plantas. Gente, eu fui lá na rua rapidinho. Eu comprei o leite. Comprei a manteiga para fazer o bolo. Daqui a pouco eu vou fazer o bolo para a gente lanchar. E eu vou mostrar para vocês. Deixa eu levar a água para molhar a plantinha. Aqui está a água. E vou mostrar para vocês. Eu fazendo o bolo. Deixa eu olhar as plantinhas aqui. E tenho essa daqui também. Essa aqui é linda, gente. Olha como está ventando muito aqui. Está ventando muito aqui. O sol abriu agora. Então, gente. Tem muito barulho aqui na minha rua. Está tendo obra. Parece que todas as caras estão fazendo obra. Então, fica muito barulho. Então, desculpa pelo barulho que vai aparecer no vídeo. Então, é isso, gente. Eu vou ver o que tem para fazer. Eu acho que eu vou dobrar as roupas que eu tirei do varal rapidinho. Porque eu não gosto de deixar acumular. Para não ficar muita roupa. E bate aquela preguiça se estiver muito louco. Então, eu acho que eu vou dobrar a roupa rapidinho. E porque daqui a pouco eu tenho que tirar outra do varal, né? Para colocar. Então, eu vou precisar de espaço também no varal daqui a pouco. Vou lavar algumas e... Então, é isso. Eu vou pegar o balde lá fora. Voltar de novo. Vou pegar o balde que eu deixei lá fora com roupa. E vou dobrar logo. Olha aqui. Então, eu vou levar para o quarto. Porque eu vou dobrar logo rapidinho. Não sei se eu vou filmar para vocês. Mas depois eu mostro para vocês. Dobradinho. Deixa eu jogar aqui em cima da cama. Joguei aqui em cima da cama. E é isso, gente. Eu vou dobrar essa roupa aqui rapidinho. Bom, gente. Eu acabei agora de dobrar as roupas. Desculpa, as crianças gritando. Porque o coleguinha do Arthur chegou agora para brincar com ele. Então, fica o maior barulho de criança gritando. São 11 horas agora, gente. Então, eu vou fazer almoço. Eu não vou gravar para vocês fazendo almoço. Porque vai ser um almoço bem simples. Já tem arroz e feijão pronto. Só vou esquentar um franguinho também. E daqui a pouco eu filmo mais para vocês. O que eu vou fazer durante o dia. Tá bom? Então, não sei o que eu vou fazer. E eu falei para vocês que tem que fazer o bolo. E vou fazer um cinema em minha quarto hoje. Descansa gritando, gente. É horrível. Então, daqui a pouco eu volto com vocês aqui no canal. Bom, gente. Eu já tomei banho. Agora são 2h30 da tarde. A gente já tomou banho. Trocou de roupa. Então, agora eu vou preparar o bolo. Porque eu não falei para vocês que eu ia fazer um bolo agora. Eu vou tentar, gente. Eu não sou muito boa de fazer bolo, não. Mas a gente tenta, né? Então, eu vou separar os ingredientes aqui. Eu vou fazer a batedeira. Já está aqui. Vou separar os ingredientes. Vou mostrar para vocês o que eu vou precisar. Tá bom? E é isso. Então, desejo boa sorte aí para mim, para esse bolo sair legal. Então, é isso, gente. Eu vou arrumar os ingredientes aqui e já volto com vocês. Separei os ingredientes. Aqui tem a margarina. Tem ovos. Tem a massa. Que eu comprei essa massa aqui da Renata. De brigadeiro. Aqui o leite. Aqui o recipiente que eu vou colocar as coisas. E aqui a forma. Eu vou usar esse tamanho. Ela já está untada com manteiga. O forno eu já botei para aquecer. Então, aqui está dizendo que é para misturar tudo. Ó. Para bater. Está vendo? Você vai colocar tudo aqui dentro. E vai colocar... Bater na batedeira. Bater na batedeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei pra vocês que a gente queria fazer um cineminha aqui em casa, ver filme. Eu e o Arthur, ele o convidou pra mim ver filme com ele. E claro que eu vou parar pra ver um pouquinho com ele. E quando o bolo estiver pronto, eu mostro pra vocês como é que ficou, se deu certo. Eu não sei se vai dar certo, eu não sou muito boa de fazer bolo. Então agora a gente vai escolher um filme pra gente ver. E é isso, meus amores. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado do bolo. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora são 4 horas, eu tô toda escabelada. A gente acabou de ver filme agora, o bolo já assou. Gente, não deu muito certo. Não, assim, até deu certo. Mas acontece que quando eu fui tirar o bolo da forma pra desenformar, caiu da minha mão e quebrou um pouco. Mas ficou legal, ficou gostoso. O que importa é isso, a gente não vai comer ele inteiro mesmo, né? Então, mas ficou legal. Vou mostrar pra vocês o bolo agora, como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ficou assim. Ficou bem bonito, ó. Bem fofinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou bem fofinho. Acontece que caiu da minha mão na hora que eu fui desenformar o bolo, mas ficou bem sequinho e bem fofinho. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia junto comigo, mostrando um pouco da minha rotina pra vocês. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, tá? Se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram. E é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau.